Vou mostrar meu treininho que eu fiz com o Reformer, um exercício de pilates, fazendo exercícios principalmente para a perna. Então, sempre se concentre com a respiração, contrai o abdômen e concentre na musculatura que você está trabalhando, que vai ser um treino excelente. Espero que você goste. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.